Vamos tomar um cafezinho? Pode chegar aí, viu, Luciana? No meu moinho fino aqui, pra gente falar agora do empate do Dragão, né? O Atlético Goianiense com o poderoso Flamengo, mas o Dragão poderia ganhar, vai ter todo mundo ganhando o Flamengo e também foi lá no Maracanã. E o Goiás perdeu pro Atlético Paranaense na Serrinha. Vou tomar meu cafezinho e confere aí os jogos. O único gol no estádio da Serrinha foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo. Carlos Eduardo, ex-jogador do Goiás, fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Renato Kaiser, ex-jogador do Atlético Goianiense, fez de cabeça. Atlético Paranaense 1, Goiás 0. A equipe esmeraldina completou a décima primeira partida sem vitória. A décima, sob o comando de Enderson Moreira e segue na lanterna com 12 pontos. Já no Maracanã, o Flamengo marcou primeiro contra o Atlético Goianiense. Bruno Henrique fez 1 a 0 no primeiro tempo. Aos 13 do segundo, o Atlético empatou. Chico passou a bola para Zé Roberto chutar no canto. 1 a 1. Lincoln, aos 45 minutos, teve a oportunidade para desempatar para o Flamengo. Mas errou o gol praticamente em cima da linha. Minha vez de tomar o cafezinho com a garrafa da Cordô. Vila Nova, que pela Série C, enfrenta o Botafogo da Paraíba. Aqui no Oba, às 6 da tarde. O Vila Nova busca a reabilitação. Na rodada passada, jogando no Arruda, em Pernambuco, perdeu para o Santa Cruz por 2 a 0. Antes, tinha empatado com o Remy, em Goiânia. Sem vencer a dois jogos, o time ocupa a terceira posição no grupo A da Série C, com 26 pontos. E ainda briga por uma vaga à próxima fase. Sem o goleiro Fabrício, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e os zagueiros Adalberto e Rafael Donato, suspensos, o time colorado vai jogar praticamente desfalcado de sua defesa titular.